Você já está programando aquela viagem de fim de ano com a sua família, vai aproveitar o final de semana, calor está aí para ir para a praia, ou se não tem uma viagem de negócios, não pode levar o seu melhor amigo junto, o seu bichinho de estimação junto, porque a viagem é longa, cansativa, vai estressar ele, ou se não vai de avião, e não tem com quem deixá-lo, alguém de confiança para tratar muito bem dele. Agora você tem melhor amigo pet, o hotel, gente, está aqui à disposição do seu animalzinho de estimação. É isso mesmo, ele não vai ficar preso o tempo todo, não, aqui eles têm toda a estrutura necessária para que ele se divirta e não fique estressado. Ele vai poder utilizar da estrutura que aqui eles oferecem, creche para cães, academia, ofuro, enfim, está muito bacana. E tem alguém especializado 24 horas para cuidar do seu bichinho de estimação na estadia dele aqui no Melhor Amigo Pet, legal? Ó, todos os dias o preço é bem bacana da diária, ó, a diária é apenas R$ 40,00, exceto feriados. No feriado, R$ 55,00. Para mais informações sobre o hotel do Melhor Amigo Pet, 39273618, ou pessoalmente na 15 de novembro, 351. Fora isso, banho e tos, acessórios, rações e muito mais. Melhor Amigo Pet. Então, vamos lá, gente.